Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, nós vamos bater um papo sobre perguntas que você deveria fazer durante o namoro ou até mesmo antes de namorar, quando você está conversando com alguém e pretende iniciar um relacionamento. Mas antes de começar a falar sobre esses assuntos muito importantes, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre vida cristã, faz vídeos como esse que eu estou fazendo aqui hoje. A gente fala sobre livros, tem vários vlogs, tem muita coisa boa. Então já se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e não esquece de deixar um like nesse vídeo se você gostar do conteúdo. Eu decidi fazer esse vídeo porque desde a época que eu estava namorando, aí durante o noivado, aí agora no casamento, eu recebo muitas perguntas do que perguntar para a pessoa, né? Quando você está ali conversando antes de namorar, durante o namoro, durante o noivado. E vejo também muitas pessoas recém-casadas ou até casadas há bastante tempo com problemas porque as duas pessoas não alinharam alguns assuntos, alguns assuntos muito importantes da vida antes do casamento e continuaram não tendo essas conversas depois. Eu tenho pouquíssimo tempo de casamento, estou casada há um ano e meio, mas eu vejo, eu colho frutos das conversas que eu tive com o Pedro antes mesmo da gente namorar. Então, muitas coisas que poderiam ser um problema nas nossas vidas nem chegaram a ser uma questão porque a gente já tinha conversado antes, a gente já tinha se alinhado antes. Claro que nós vamos passar a nossa vida inteira de casados, nos alinhando, reajustando, fazendo novos combinados, mas ter estabelecido essas coisas antes de casar nos livrou de muita coisa. E nos livrou também de muitas surpresas porque muita gente casa e depois que casa fica assim, não sabia que tu não queria ter filhos. Ou então casa e, ai, mas eu quero ser missionário na Indonésia e você não suporta a ideia de sair do Brasil. Então, são assuntos muito complexos que podem trazer muitos problemas e que você precisa alinhar isso antes. porque uma vez que você casou, você vai ter que arranjar isso, né? Que consertar isso e talvez seja cada vez mais difícil. Mas vamos lá às perguntas de assuntos que eu acho que são, assim, imprescindíveis de você conversar no namoro e noivado. Mas, como eu disse, se você for como eu, que eu queria entrar no território, que eu soubesse que a gente estava mais ou menos alinhado. Então, a gente conversou sobre muitos desses assuntos antes mesmo da gente namorar. E se você puder ter um conselheiro bíblico, alguém mais sábio, mais velho pra acompanhar vocês dois, melhor ainda. Então, vamos lá. A primeira pergunta diz respeito à fé. Porque a gente parte do pressuposto que crente casa com crente. Então, a primeira pergunta que você vai fazer aí, separar um date, um rolê, uma chamada de vídeo, caso você namore à distância. A primeira pergunta é, você crê em Jesus? E parece uma pergunta boba. Claro, eu tô namorando com alguém crente. Claro que a pessoa crê em Jesus. Mas é bom você colocar isso em palavras. Então, eu coloquei aqui. Você realmente crê em Jesus Cristo? Quais são as evidências da sua salvação? E colocarei uma terceira pergunta. Pra você, o que é o evangelho? O evangelho deve ser o cerne da nossa casa. O casamento cristão é baseado no evangelho. Então, é muito bom que vocês coloquem um para o outro, em palavras, o que vocês pensam a respeito disso. Parece uma coisa boba demais, uma pergunta boba demais a se fazer, mas é nessas horas que você vê como é que a pessoa encara a fé. Eu conheço muita gente que casou e depois que casou descobriu que a pessoa não cria em Jesus Cristo de verdade. Então, esse é o momento de você, se você ainda não fez essa pergunta, você colocar isso em palavras e perguntar, Você realmente crê em Jesus? O que é o evangelho pra você? Quais são as evidências da sua salvação? Como é que você tem caminhado a sua jornada com Cristo? E vocês podem fazer essa pergunta um pro outro. Não é em tom de acusação, e sim de conversa. Pra vocês alinharem esse ponto, porque certamente esse aqui é o ponto mais importante de um relacionamento cristão. A próxima pergunta é sobre casamento, porque afinal, crente não namora pra ficar namorando, crente não namora pra passar o tempo, pra ter o que fazer no sábado à noite, né? Então, é muito importante que vocês falem sobre casamento. O Pedro e eu combinamos quando a gente ia casar, antes da gente começar a namorar. A gente se conheceu em agosto, julho, agosto de 2019. A gente se viu pessoalmente em dezembro de 2019 pela primeira vez. E nesse tempo todinho em que a gente foi conversando e tal, nesses meses, a gente já começou a alinhar muitas dessas coisas aqui, né? Eu tô apontando aqui pro meu caderninho. E uma delas foi o casamento. Assim, era tudo hipotético, né? A gente não tava se comprometendo ali, mas a gente, ah, o que tu pensa aí de casamento? Quanto tempo você acredita que um namoro deve durar? Se tudo der certo, né, gente? A gente sabe que tem circunstâncias aí que podem atrasar um casamento, que podem adiantar um casamento. Mas, assim, se tudo der certo, pergunta aí, em quanto tempo você acha ideal que a gente se case? Pode parecer uma pergunta muito nossa, principalmente pra mulher, né? Você pensar, será que eu tô colocando ele contra a parede? Será que ele acha que eu tô forçando ele a me pedir em casamento? Mas vocês precisam falar sobre casamento. Então você não tá estabelecendo uma data em que você quer ser pedida em casamento, mas você tá ali conversando mesmo o que seria um tempo bom. Porque aí você começa a namorar, aí passa um ano, passa dois anos, aí um dos dois começa a querer casar e o outro diz, não, eu quero comprar uma casa primeiro, eu quero comprar um carro, eu quero me formar, eu preciso ter X reais na conta, eu preciso começar a ganhar tanto. Por isso que eu coloquei aqui. E o casamento, né? Em quanto tempo você acha que deveríamos nos casar? E quais os pré-requisitos e condições para que o casamento aconteça? Porque aí vocês, né? Passou um ano de casamento, de namoro, um ano e meio, dois anos, e aí vocês começam a pensar em casamento. E aí um dos dois pensa assim, não, eu só vou casar se eu tiver a festa dos meus sonhos. Ou então só vou casar se eu tiver carro, só vou casar se eu tiver casa, só vou casar se eu tiver tudo mobiliado. E eu nem vou entrar na discussão se isso é certo ou se é errado, mas vocês precisam estar alinhados. Então, ah, o que que tu acha que é importante para a gente casar? De repente vocês verem na cidade onde vocês vão morar, quanto é que vocês precisam para pagar um aluguel, pagar contas básicas de casa, fazer uma feira do mês, e pensar se vocês já têm essa renda, se vocês dão conta de sustentar minimamente uma casa. Então é muito importante que vocês conversem sobre essas coisas o quanto antes. Porque, como eu disse, namoro de cristão é feito para terminar, ou num casamento, ou que ele termine mesmo, que o relacionamento termine. Então pode parecer algo muito rápido, né, falar sobre esses assuntos, mas quanto antes vocês se alinharem, melhor vocês vão caminhar na mesma direção. Porque aí vocês vão começar a ter atrito de tipo, ah, eu queria casar, ah, mas eu queria fazer isso antes, eu queria fazer um intercâmbio antes, eu queria passar em medicina antes. E aí você já está ali, perdendo o seu tempo com a pessoa, se vocês não querem caminhar para o mesmo lugar. Então alinhem isso, se possível, antes, né, antes até de namorar. Eu sou super a favor de você conversar das coisas que realmente importam, antes de namorar. Porque eu, pelo menos, eu pensei, eu só quero entrar num relacionamento, se ele tiver alguma previsão de futuro, né, num futuro de casamento. Eu não quero entrar num casamento, num namoro, sabendo que vão ter assuntos irreconciliáveis, né, que a gente vai ficar brigando, e tentando lutar para manter o namoro. Gente, a gente não luta para manter namoro. Dá licença, a gente luta para manter casamento. Se o namoro for uma luta, talvez já seja um bom indicativo aí, de que isso não deveria estar acontecendo. E aí, a terceira pergunta é, como será o nosso relacionamento com o dinheiro? Dinheiro é um assunto espinhoso, que pode dar muito problema e muita crise dentro do casamento. Vocês ainda não compartilham a renda, né, no namoro. O menino, né, o rapaz não é obrigado a sustentar a moça. Pagar o sorvete ali é ótimo. Pagar ali o lanche, a conta do date, isso tudo é ótimo, né? Mas o rapaz não é responsável pela moça no namoro, e as suas finanças não são juntas. Mas no casamento, serão, vocês serão uma só carne, dividirão a vida, e, assim, pelo menos a meu ver, não faz sentido você dividir o dinheiro, quando você já está dividindo a vida, o corpo e a alma com uma pessoa. Mas aí vocês precisam conversar sobre isso. Como é que a gente vai dividir as coisas? Quanto é que os dois mais ou menos ganham? Como é que vocês vão tomar decisões do que comprar e quando comprar? Vocês vão pagar coisas parcelado? O que vocês acham de comprar no cartão? Comprar parcelado? Vocês preferem juntar e comprar tudo à vista? Porque, gente, assim que você casar, na verdade, quando você é noiva, você já vai ver ali que tem um monte de coisa para comprar. E quando você casar, tudo que você vai comprar precisa ser decidido, né, entre os dois. Então não vai ter mais só o fulaninho e a fulaninha caminhando juntos, cada um correndo atrás do seu dinheiro e correndo atrás das suas coisas. Deveria, né, haver aí uma comunhão entre os dois e os dois deveriam tomar decisões juntos. Então pensem nisso. Ah, o que vai ser prioridade para a gente? O que a gente prefere fazer? Qual é o estilo de vida que você pretende ter? Você quer comprar uma casa? Você quer viajar todo ano? Então coloquem essas questões financeiras na conta. Conversem sobre isso. Eu coloquei aqui como uma pergunta, mas a ideia é deixar um tópico livre para que vocês conversem sobre esse assunto. Eu ainda colocaria aí debaixo desse guarda-chuva do dinheiro a questão do que vocês pretendem fazer quando tiverem filhos. A gente ainda vai falar sobre filhos. Mas de repente é um desejo da mulher ficar em casa. Antes até mesmo dos filhos, né? Então conversem sobre isso, porque às vezes a mulher quer ficar em casa e o marido quer obrigar a mulher a trabalhar. Às vezes a mulher precisa trabalhar e ela não quer de jeito nenhum. Então vocês têm que alinhar esse tipo de coisa antes, né? É bom que vocês alinhem isso antes para não começar um casamento já desgastado. Um parêntese aqui. Todo mundo diz para a gente que o primeiro ano de casamento era o mais difícil. Ai meu Deus, é muito difícil. É muito desgaste, é muito ajuste. E gente, o nosso primeiro ano de casamento foi tão tranquilo. Claro que tiveram problemas externos que nos afetaram, né? A gente passou por muitos perrengues. Mas entre nós dois, nós estávamos muito alinhados. E eu digo isso não como alguém que, ó meu Deus, eu sou especialista em casamento. Até porque eu tenho um ano e meio de casado, como eu disse aqui para vocês. Mas esses combinados que a gente fez nos ajudaram tremendamente a não passar por desgastes desnecessários ali no dia a dia e na vida de casado. É aquele ditado de vó, né? O combinado não sai caro. Então conversem sobre todos esses assuntos relacionados a dinheiro. Isso é muito importante. A quarta pergunta é muitíssimo importante também. E eu vejo muita gente casada enfrentando o perrengue nessa área porque não estabeleceu bons combinados. A quarta pergunta é como será o nosso relacionamento com os nossos pais barra família? olha, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque você não nasceu da chocadeira, como diz minha mãe. O pessoal aí na cidade de vocês usa essa expressão também. O seu cônjuge, o seu namorado, noivo, a pessoa que você está se relacionando não nasceu do nada. Essa pessoa tem uma família e vocês vão precisar se relacionar em maior ou menor grau com essa família dos dois lados. Como é que vocês vão fazer? Eu vejo muita gente dizendo ah, eu tenho muito problema com a minha sogra, eu tenho muito problema com o meu sogro, com a minha cunhada. E aí, gente, eu fico olhando assim e fico pensando isso aí merecia ter, né, sido combinado antes. Por quê? Como é que vocês vão lidar com as intromissões? Eu coloco aqui porque são famílias que estão se misturando, são costumes diferentes que estão se misturando. Então, como é que você vai lidar com as opiniões da sua mãe, do seu pai, do seu sogro, da sua sogra, geralmente, eu vejo muitas pessoas dizendo ah, mas é porque a minha mãe, né, eu quero casar mas a minha mãe não deixa ou então eu quero casar mas pra morar em cima da casa da minha mãe porque eu não aguento de saudade da minha mãe. Então, você vê que já tem ali uma relação que pode ser muito problemática no casamento. Muito problemática. Então, eu aconselharia vocês a estabelecerem limites, assim, ah, como é que eu acho que seria o ideal da gente se relacionar com os nossos pais? A gente vai visitar sempre os nossos pais? Eles vão vir na nossa casa a hora que eles quiserem? Qual é o nível de conselho que a gente vai aceitar dos nossos pais? Porque, claro, a gente entende que eles são instrumentos de Deus especialmente se eles forem crentes pra nos aconselhar e pra nos auxiliar. Mas vocês estão formando uma nova família. Então, como é que vocês vão lidar, né, nessa nova família que é independente das duas famílias de origem? Como é que vocês vão lidar com as suas famílias, né? Aqui a gente tem um combinado que é, a gente aprendeu isso de vários casais. Os problemas com a família do Pedro, tipo, alguma coisa que a gente precise afinar, resolver, o Pedro resolve. Porque ele é o filho deles, né? Os problemas com a minha família, a minha família de origem, coisas que eu preciso discutir com a minha mãe, coisas que ela acha que a gente deve fazer, que ela não acha que a gente deve fazer, eu discuto com a minha mãe. Que é pro Pedro não ficar brigando com essa família e eu ficar brigando com a família do Pedro e fica um negócio. Então, eu me calo e digo assim, você poderia, por favor, conversar com a sua mãe ou, Pedro, Gabi, conversa com a tua mãe, conversa com a tua família, a gente precisa alinhar isso. Isso tem nos ajudado demais. Eu diria pra vocês estabelecerem combinados e estabelecerem limites. E, se possível, lá na época do noivado, já comunique esses limites pra sua família, que é pra você não ficar nessa, ah, eu casei, minha mãe todo dia chora porque eu não vou lá todo dia. Gente, cortar ali o cordão umbilical e formar uma nova família, como diz Gênesis, né? Deixar pai e mãe, deixar sua casa e formar uma nova família. E aí, são coisas que você já vai trabalhando antes com amor e carinho no coração dos seus pais, dos seus sogros e de quem precisar trabalhar. Olha, a quinta pergunta é quais são os seus pecados barra tendências pecaminosas barra tentações mais frequentes? E aqui a ideia é que vocês sejam abertos mesmo porque vocês vão lidar com os pecados do outro. E aqui também cabe a liberdade de você ouvir e falar sobre pecados que tem coisas que talvez você não tolere de jeito nenhum, né? Então, sei lá, talvez a pessoa teve problemas com álcool no passado e você teve um pai alcoólatra e por isso você não consegue se imaginar se relacionando com uma pessoa dessa forma. Ou então, a pessoa tem problemas na área sexual e problemas recorrentes, né? Tem problema com masturbação, com pornografia, nem sei se o YouTube corta essas palavras, né? Se ele cai aí o alcance por causa dessas palavras. Mas você precisa conversar sobre esses assuntos porque aí lá na frente, às portas do casamento, você descobre Ai, meu noivo tá com problema aqui na área sexual. E aí, gente, nas portas do casamento fica mais difícil de você ter um acompanhamento, né? Então, pergunte aí quais são os principais pecados. Eu tô falando dessa área sexual porque eu acho que é uma questão que pode ali decidir se você vai terminar o relacionamento ou se você vai continuar com ele. Mas tem outros pecados. A ira, por exemplo, o orgulho. Como é que isso afeta, né? A vida de vocês. Então, é um momento mesmo de confissão de pecados. A depender do pecado, eu sugiro que, né? A depender da conversa que vocês tenham uma pessoa mais velha junto com vocês, né? Porque você não vai de repente, sei lá, confessar seus pecados sexuais do passado e contar detalhes picantes pro seu namorado, né? Não cabe. Não convém. Mas você precisa, sim, se abrir e contar aí quais são as suas principais tendências pecaminosas. e eu ainda colocaria uma outra pergunta, né? Vocês podem se fazer essa pergunta um pro outro. Como isso afeta o nosso relacionamento hoje? Como você acha que esse pecado afeta o nosso relacionamento hoje? E como você acha que esse ou esses pecados afetarão o nosso casamento? A gente falou muito sobre isso durante o nosso namoro e noivado e foi ótimo porque eu já abri e eu disse pro Pedro olha, eu tenho um problema com ira e eu tenho muito medo de te tratar mal eu dizia isso pra ele eu tenho muito medo e isso precisa ser tratado no meu coração e é uma coisa que eu preciso vigiar constantemente porque eu tinha muito medo de viver uma vida explosiva, sabe? Graças a Deus o casamento tem contribuído enormemente para a minha santificação nessa área mas conversem sobre como esses pecados podem aí afetar a vida de vocês no futuro. E a última pergunta é e os filhos? E aí, o que você acha de filhos? Vocês precisam conversar sobre isso porque eu vejo gente casado que não quer ter filhos ou então gente que namora eu conheço um casal que namorou assim uns 4 anos aí um descobriu que o outro não queria ter filhos depois de 4 anos 4 anos de namoro gente imagina se você só descobre isso no casamento abrindo um parêntese né? Eu acredito que é extremamente tem problemas aí de coração quando você casa com essa mentalidade de não querer ter filhos isso é um pensamento extremamente mundano extremamente mundano mesmo quando você considera filhos um estorvo um peso né? Mas vocês precisam conversar sobre isso porque vai que a pessoa não quer ter filho de jeito nenhum e você aí tá doida pra ter filho já no começo do casamento então fulaninho fulaninho o que você acha de filhos quando é que você acha que seria um momento ideal pra gente ter filho então conversem sobre isso claro que eu não tô dizendo aqui pra você bater o martelo e dizer eu quero ter tantos filhos porque isso nem tá no seu controle né? Mas conversem aí sobre filhos o que vocês pretendem fazer quando os filhos nascerem se a mulher trabalha ela vai continuar trabalhando vocês pretendem adaptar a vida conversem sobre isso de verdade eu ainda colocaria aí também uma outra pergunta uma outra conversa que é e métodos de planejamento familiar nem vou usar a palavra métodos contraceptivos eu prefiro planejamento familiar e aí como é que a gente vai fazer isso? eu digo isso porque eu vejo muita gente principalmente em outros instagrams de mulheres casadas há mais tempo muita gente recebendo perguntas do tipo meu marido quer me obrigar a colocar um deal meu marido quer me obrigar a fazer laqueadura e eu fico gente como é que as pessoas chegaram nesse nível de fulano quer me obrigar a fazer isso eu vejo mulheres com problemas de saúde tomando anticoncepcional leia a bula do anticoncepcional enfim mas aí é um assunto que você vai conversar com Deus seu marido e Deus e seu marido mas tipo assim às vezes você não quer usar determinada coisa ou você quer usar determinada coisa e ou a sua mulher ou a menina da relação não quer ou o marido no futuro vai querer obrigar porque no começo ele talvez não saiba nada de métodos contraceptivos mas aí no futuro ele vai não eu quero que você use deal que é a força eu quero que você use anticoncepcional mesmo que você esteja aí com risco de ter alguma coisa eu quero que você use porque eu não quero saber de criança né então são discussões que no casamento são muito mais engrossadas né então já conversa já conversa sobre esse tipo de coisa os dois os dois mesmo porque vocês vão casar e as decisões vão ter que ser tomadas pelos dois não é entrar naquele papo de ah meu corpo minhas regras né claro que o marido não vai impor coisas né na força então eu quero que você tire o seu útero coisas assim né louca mas tem acontece então conversem sobre esse tipo de coisa conversem com um casal cristão sério maduro que tem uma visão dentro da ética cristã dentro da sabedoria de Deus dentro daquilo que a bíblia diz sobre filhos né sobre concepção dentro da ética cristã conversem com alguém que entenda dessas coisas alguém sério e maduro porque isso vai poupar muito trabalho e muito desgaste no casamento e vocês já vão começar bem alinhados é isso gente esses foram seis assuntos seis perguntas que eu acredito que são muito importantes é isso gente conversem sobre esses assuntos eles são muito importantes eu espero que esse vídeo sirva de guia pra você se você tiver com vergonha de trazer algum desses assuntos à tona manda esse vídeo pro seu arroba pra sua arroba e diz assim olha aqui o vídeo que eu vi vamos marcar um dia pra conversar sobre essas coisas né não precisa ter vergonha não precisa ter medo o importante é que vocês alinhem coisas segundo a palavra de Deus antes de entrarem num casamento até o próximo vídeo Deus abençoe você e aí a e aí e aí Legenda Adriana Zanotto